Cansada de ser triste Quero esquecer o quanto já sofri E não mostrar este meu ar de vencida Quero esquecer o quanto já sofri E não mostrar ar de vencida Quantas vezes contei a minha vida A falsas amizades sem saber Quantas vezes contei a minha vida A falsas amizades sem saber Na ansia de me sentir protegida Foi motivo de troço o meu sofrer Na ansia de me sentir protegida Foi motivo de troço o meu sofrer Quando sentir vontade de chorar Hei de esconder de todos o meu pranto Quando sentir vontade de chorar Hei de esconder de todos o meu pranto Mesmo que chore há de ser a cantar Ninguém há de saber se choro ou canto Quando sentir vontade de chorar Hei de esconder de todos o meu pranto A falsas amizades sem saber se choro A falsa amizades sem saber se choro ou canto A falsa amizades sem saber se choro ou canto